E se eu te falasse que a computação tem algoritmo pra tudo, inclusive pra escolher aquela pessoa perfeita com quem você vai viver ao longo de toda sua vida? Apanha de escolher o seu par romântico com esse algoritmo aqui que eu vou mostrar ao longo desse vídeo e solta a vinheta! E aí meu amigo e minha amiga, sou o Lucas do Universo Escreto e imagina o seguinte dilema, você vai namorar com pessoas ao longo da sua vida e eventualmente você vai ter que escolher alguém pra casar. Pra ilustrar, imagina um jogo que eu tenho jogado bastante que é o Stardew Valley. Nesse jogo você administra uma fazenda e dentre as coisas que dá pra fazer no jogo, uma delas é escolher alguém do vilarejo com quem você vai se casar. Então vamos pegar os personagens desse jogo Stardew Valley pra ilustrar o uso desse algoritmo e o problema que ele resolve, pois como a gente sabe, algoritmos são criados pra resolver problemas. Vamos supor por exemplo que meu personagem namore com a Emily, uma das personagens do jogo. Se eu namorar com ela e decidir casar com ela, meio que acabou, não posso mais namorar ninguém, minha decisão já foi tomada. Não existe a opção do divórcio aqui. Mas como eu falei, você não precisa necessariamente casar com a Emily, você pode terminar com ela, ou enquanto tá no namoro pelo menos, e começar a namorar com a Maru, que é outra personagem, ou eventualmente até casar com ela. Só que se eu fizer isso, tchau Emily, eu nunca mais vou poder ter nada com ela. Assim, o meu problema é tomar a decisão perfeita, escolher a pessoa ideal, sendo que eu não sei quais são as próximas pessoas da fila que vão aparecer, e se eu terminar com alguém antes, eu não posso me arrepender. E tem que lembrar que essa fila tem um limite também, se eu ficar terminando com todo mundo sem parar, quando chegar na última pessoa da fila, eu vou necessariamente ter que ficar com ela e casar com ela. Por incrível que pareça, essa descrição que eu acabei de exemplificar pra vocês de casamento, lembra muito um problema matemático que já existe, que é o problema da parada ótima. Você tem muitas variações pra descrever esse problema. O do casamento já foi, é uma delas. Existe também um exemplo envolvendo casas. Então imagina que você quer comprar uma casa, normalmente o pessoal fala como casa em São Francisco, e você tem os anúncios, não tem como você ver no futuro se vai vir uma casa melhor, você tem um anúncio daquele momento e é uma coisa pegar ou largar, sabe? Ou você compra ou você desiste dela pra sempre. E a próxima casa pode ser melhor, pode ser pior, não tem como você saber. Então você tem que pensar em alguma estratégia, algum tipo de raciocínio que maximize as chances de você ter a melhor casa possível. Lembrando, novamente, que se você ficar recusando todas, 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 eventualmente quando chegar na última casa, você vai ter que ficar com ela. Parece impossível fazer uma escolha dessas, mas existem estratégias que maximizam as chances de você fazer uma ótima escolha. E eu nem falo de você fazer uma boa escolha, seja de uma boa casa, ou de um bom parceiro, uma boa parceira, mas de fazer a melhor escolha possível de todo o conjunto. Sim, esse problema já foi amplamente estudado. É difícil saber a origem exata desse problema, mas dizem que ele se popularizou muito graças a Martin Gardner, desculpa aí a pronúncia, que publicou em forma de coluna como um quebra-cabeças, um desafio matemático. Ele publicou esse problema como uma coluna na revista Scientific American de 1960. E nessa coluna, o Martin Gardner descreveu esse problema como o problema da secretária. E a ideia é muito parecida. Você tem uma fila de possíveis secretários para contratar, você vai realizando entrevistas com elas uma a uma, né? Sempre que você dispensa uma, acabou. Quando você contrata uma, você fez sua escolha, e você encerra o problema, a sua estratégia, com aquela escolha que você fez. E se você ficar dispensando uma a uma, você vai obrigatoriamente ter que ficar com a última. Beleza, Lucas, agora para de enrolar, explica logo como eu resolvo esse problema, como que funciona esse algoritmo, qual que é a melhor estratégia. Beleza, o primeiro ponto é que a gente precisa de algum jeito quantificar, representar com números as nossas escolhas, já que se trata de um problema matemático, nada mais justo a gente colocar números ali. Então, para cada opção que tivermos, vamos definir uma nota, um número. Por exemplo, no caso de casas, você vai ter uma casa nota 5, aí a próxima casa, se for uma casa melhor, vai ter, por exemplo, nota 10, ou uma casa muito ruim, vai ter nota 2, e a gente vai aplicar essa mesma ideia para o exemplo das secretárias, e também para os nossos pares românticos. Considerando esse exemplo do casamento, então, cada nota meio que vai indicar para a gente, o quão boa foi essa relação sua com a pessoa. Então, uma nota alta significa que com você vai ser um casamento excelente, vai ser um parceiro ou uma parceira dos seus sonhos, e uma nota baixa significa que essa coisa, esse entrosamento, essa relação não foi tão boa. Vamos supor que nesse exemplo aqui, eu namorei com a Emily, e a Emily eu dei uma nota 6 para ela. Então, nessa nossa relação aí, eu dou uma nota 6. Caso eu termine com ela, por exemplo, e comece a namorar a Maru, vamos supor que a Maru é uma nota 7. Então, a Maru, para mim, já seria uma escolha melhor do que, por exemplo, a Emily. Mas aí que tá, será que vale a pena casar só por isso? Será que não vale a pena eu continuar terminando e namorando outra pessoa, terminando e namorando outra, até, de repente, achar alguém nota 10? Mas, e se por acaso a melhor pessoa já foi a Maru que eu acabei deixando passar? E se eu ficar terminando, terminando demais, eu acabar ficando com uma pessoa com uma nota muito baixa, a última pessoa da fila, por exemplo, o Shane nota 1, pois quem já jogou o jogo sabe como o Shane é complicado, como ele se trata bem com patadas ao longo de todo o jogo. Então, só por esse exemplo, a gente já começa a entender que a gente não pode escolher nem cedo demais, nem tarde demais. Se a gente escolhe muito cedo, provavelmente não vai nem dar tempo da gente chegar na melhor escolha, na melhor opção. Mas, ao mesmo tempo, se a gente demorar muito, de uma maneira exagerada, provavelmente a gente vai passar por ótimas, excelentes escolhas, e muito provavelmente se arrepender. Então, é muito importante a gente observar que provavelmente a melhor escolha está ali no meio. Será que existe um jeito de calcular esse ponto ideal, esse ponto que está ali no meio, que vai propiciar uma boa, ótima escolha? O que a gente precisa lembrar é que as pessoas que vão aparecer na nossa vida vão aparecer embaralhadas. Nesse exemplo, eu dei a entender que a Emily seria a primeira opção, e a próxima opção seria a Maru. Mas isso não necessariamente vai acontecer. Pode ter situações que a Emily vai ser a última pessoa que apareceria na nossa fila, ou a Maru poderia ser a última, enfim, as pessoas poderiam aparecer em qualquer posição. Então, por conta disso, a gente vai ter que apelar para um pouquinho de estatística, um pouquinho de probabilidades. É comprovado matematicamente que a melhor estratégia é uma estratégia de duas etapas, que se chama Olhe e Salta, pois ela tem duas etapas, uma etapa de olhar e outra etapa de saltar. Não à toa tem esse nome. Olhar é o seguinte, é você namorar um tempo com algumas pessoas, sem compromisso, sem intenção real de casar. Seria mais para avaliar o terreno, sabe? Então, para a gente entender essa etapa com o exemplo do jogo, no Stardew Valley a gente tem 12 pessoas com quem a gente pode casar. A gente pode, por exemplo, olhar as quatro primeiras. Olhar significaria namorar uma, terminar, namorar a próxima, terminar, namorar, terminar, enfim, fazer isso quatro vezes com quatro pessoas. O mais importante é você anotar a melhor nota, a pessoa que teve a melhor nota durante essa etapa de olhar. E no nosso exemplo aí, que deve estar aparecendo na tela, vamos supor que nessa etapa das quatro primeiras pessoas, a melhor nota foi a Maru, que teve justamente nota 7. Bom, então logo eu termine essa etapa de olhar, e nesse meu exemplo aí, eu olhei para as quatro primeiras pessoas, como é que funciona essa etapa do salto? Essa etapa do salto eu vou aplicar para as oito pessoas que sobraram, e é nessa etapa que eu efetivamente vou escolher alguém para casar. E vocês devem lembrar que na etapa de olhar, a melhor pessoa daquele conjunto, daquelas quatro primeiras pessoas, foi a Maru com nota 7. Na etapa do salto, eu vou namorando e eu caso com a pessoa que tiver uma nota melhor do que a Maru. Ou seja, se surgir alguém com uma nota melhor do que a melhor pessoa na etapa de olhar, eu finalmente caso com ela. Nesse meu exemplo aí, que vocês devem estar vendo na tela agora, eu caso com a Abigail, que tem nota 9. Matematicamente, essa acaba sendo uma ótima estratégia, pois o que que tentávamos fazer durante a etapa de olhar? Estávamos calibrando as nossas expectativas, calibrando a nossa decisão, sentindo como era o conjunto, para aí termos uma noção do que que seria uma boa ou ótima escolha depois, na etapa do salto. Na etapa do salto, a gente já tem uma espécie de uma opinião formada sobre o que que seria uma boa ou ótima escolha, e aí fica fácil escolher depois. Ok, Lucas, faz todo sentido, mas temos um problema aí de novo. Quando que eu paro de olhar e começo a saltar? Pois essa aí é uma decisão muito importante. Novamente, não podemos cometer o erro de começar a saltar nem cedo demais, nem tarde demais. Precisamos achar um ponto ali no meio que seja bom. E matemáticos já demonstraram aí pra gente, que se a gente olhar até 37% das opções que temos, e a partir dali começar a saltar, nossas chances serão máximas. E como assim 37% pra dar um exemplo? Se no nosso exemplo aí do casamento tivéssemos 100 pessoas, poderíamos ter uma fila de 100 pessoas com quem a gente pode se casar. A gente olharia as 37 primeiras, e a partir da 38ª, nós casaríamos com a primeira pessoa que tem uma nota melhor do que aquelas 37 pessoas da etapa de olhar. Mas como assim, Lucas? Por que 37%? Que número aleatório? É um pouco difícil eu explicar isso em maiores detalhes sem entrar num detalhamento matemático muito grande, numa demonstração matemática. Por isso, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui no card um vídeo do Numberphile, que é um canal excelente, e nesse canal você tem a demonstração matemática passo a passo de como que você chega nesses 37%. Mas se você quer a intuição, entenda que você soma as probabilidades da melhor escolha estar na primeira posição, com a melhor escolha estar na segunda posição, e assim sucessivamente. Nisso aparece uma soma, uma série matemática que leva a um gráfico. Esse gráfico demonstra que se você olhar 37% das primeiras posições e saltar a partir daí, suas chances serão as maiores possíveis, pois por um tempo a probabilidade aumenta, 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 chega no pico máximo e depois cai. Um dia eu posso tentar fazer um vídeo didático demonstrando isso, não vai ser hoje, nem vai ter como fazer isso aqui nesse vídeo, senão é complicado e ele demais, até porque você entra em alguns conceitos de cálculo numérico, então você tem integral, você tem derivada, mas um dia eu tento, um dia eu tento de repente fazer um vídeo só demonstrando isso para vocês. Se você adotar essa estratégia de olhar os 37% primeiros exemplos do seu conjunto, que podem ser 37% de pessoas com quem vai casar, 37% das casas que você compraria, ou 37% das secretárias, se você adota uma estratégia desse tipo, as chances de você escolher a melhor pessoa de todo o conjunto, não é uma boa escolha não, a melhor do conjunto é também 37%. O que talvez faça você pensar, pô Lucas, uma estratégia que a chance de eu casar com a melhor pessoa é só 37% parece muito pouco, de fato é pouco, mas pensa o seguinte, é 37% para sempre, Então, se você tiver 100 pessoas com quem você pode casar, você pode, você tem uma fila de 100 pessoas, e você adotar essa estratégia de olhar e saltar com as 37% primeiras, a chance de você casar com a melhor pessoa possível é de 37%, se forem mil pessoas, 37%, se forem 100 mil pessoas, 37%, se for um milhão, dois milhões de pessoas, 37%, então é sempre 37%, ela é escalável, e isso seria impossível se você escolhesse ao acaso, por intuição ou por sorte, as chances máximas vem se você adotar essa estratégia por esse jeito, por esse caminho. Aí até para ilustrar tudo isso que a gente discutiu, pessoal, que curioso, e eu fiz aqui um código rapidinho em Python, eu não vou entrar em profundos detalhes sobre esse código aqui não, porque o vídeo já está ficando muito longo, mas eu quis realmente testar e ver se dá certo, quantas vezes eu caso com a melhor pessoa. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz um código onde você tem 12 pessoas possíveis com que você poderia se casar, e após 100 mil tentativas, seguindo essa estratégia de saltar a partir dos 37%, quantas vezes eu caso com a melhor pessoa? Então eu vou rodar aqui para a gente ver, e após 100 mil tentativas, vai aparecer aqui embaixo, 39% das vezes eu casei com a melhor pessoa, o que é interessante, mas será que vai dar certo se ao invés de 12 pessoas, eu tentar casar com mil pessoas, será que 30 e poucos por cento das vezes, eu vou casar com a melhor pessoa? É o que nós vamos descobrir aqui. Aí vamos aguardar aqui, porque vai levar um tempinho rodando. Bom, terminou aqui, e vamos ver o que aconteceu. Novamente, 36,9% das vezes eu casei com a melhor pessoa. Isso aconteceu, quando eu passei a dar o salto, eu olhei as primeiras 367 pessoas, então essas eu simplesmente olho, e eu caso com a primeira pessoa que for melhor do que essas 367 que apareceram aí no começo. E após 100 mil tentativas, quase 37% das vezes eu casei, não foi com uma pessoa boa, uma pessoa ótima, melhor de todo o conjunto. As outras vezes, eu caso com opções boas também. Mas para vocês verem que, mesmo numa situação que se escala muito a quantidade de pessoas, eu continuo fazendo escolhas excelentes, ou até a melhor. Para fechar esse vídeo, pessoal, queria lembrar a vocês, que esse exemplo que eu dei do casamento, ele foi mais ilustrativo. É claro que questões como amor e tal, são muito subjetivas, varia de pessoa para pessoa, mas eu acho que é interessante a gente comentar sobre esse algoritmo para escolhas, pois muitas situações da nossa vida se beneficiam de uma estratégia como essa. O próprio exemplo de comprar uma casa, às vezes comprar um produto na internet, ou você contratar alguma pessoa para algum serviço, enfim, situações que você tem escolhas, aonde tem essa questão de não poder se arrepender, vaga de estacionamento é um outro exemplo, então você tem situações onde uma estratégia como essa pode ser muito útil para te ajudar. Agora, eu acho que é importante dizer que mesmo nessa situação de casamento, já tivemos pessoas que seguiram algo como essa estratégia. Um exemplo é o físico Kepler. O Kepler, ele não seguiu exatamente essa estratégia, mas ele usou uma variação para escolher a mulher com quem ele ia se casar. Eu agora não lembro o nome dele, mas teve um matemático também que seguiu uma estratégia como essa, só que ele teve um problema que quando ele finalmente fez a escolha, seguindo uma estratégia muito parecida com a desse vídeo, a mulher disse não. E aí existem também versões desse algoritmo que considera inclusive rejeição, mas aí vira um assunto para outro vídeo. O ponto é, se você for namorar um matemático, não seja a primeira opção dele. E no mais é isso, obrigado por ter assistido até aqui, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever que ajuda muito. Obrigado membros aí por toda a força e nos falamos na próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!